E aí, Guilherme Beleza, eu aqui no Call of Fields 3, isso, Call of Fields, vocês vão entender porquê. Eu vou procurar aqui um Team Battle, que deve ser o Team Deathmatch, né? E, olha, não tem tão pouca gente jogando, não. É perceptível aqui que a galera vai de boinha no jogo, cara. Vamos dar um join aqui. Eu achei interessante esse modo de achar as partidas, apesar de talvez seja o policial no ping, né? Vamos de Riffleman. Vamos lá. A partida tá no comecinho ainda. E por que Call of Fields? Olha lá a resposta, olha lá. Olha o tanque lá, cara. Meu, eu vou fugir daquele tanque. Dá pra entrar nos veículos, cara. Tem veículos aqui, tem moto com sidecar, né? Tem um tanque que tá me olhando. Eu não sei se tem gente lá. Eu acho que tem. Eu vou dar a volta aqui. Vamos tentar matar aquele Josnei lá. Cadê tu, Josnei? Olha lá, o Josnei vai entrar no carro. Vai, toma, toma. Não pegou, não pegou. Nossa, cara, que dificuldade, velho. Pera aí. Vamos, vamos. Para de dançar, seu filho da mãe. Daqui a pouco vem o tanque estragar a brincadeira, quer ver? Olha lá, um passando lá. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Olha o Josnei, olha o Josnei. Olha o Josnei, olha o Josnei. Olha o Josnei. Olha... Sempre com esse respawn estranho. E essa sala tá bem cheinha, cara. E não dá pra ver meu ping. É, não dá pra ver o ping. Mas o caso é que, assim, com essa arma que eu peguei aqui, que é uma... Uma... Não dá pra ver. Depois eu vejo o nome dela. Me parece uma sniper isso aqui, cara. Porque eu acerto, cara, e é morte instantânea, né? Pelo que eu vi, eu acho que também dá pra destruir o cenário. Mas, nota-se que depois disso, no... No COD 4, os caras abandonaram de vez essa coisa de entrar no veículo. E, pô, e aí foi só... Ah, ferrou! Foi só festa. Deixa eu ver se eu pego aquele cara que tá lá na metralhadora. Ah, já pegaram ele de um jeito melhor. Bom, graficamente, o jogo, né, mostra o ano que ele tem. Do qual eu não sei, mas vou pôr na tela pra você saber. E a dinâmica do jogo é legal. É meio difícil de se acertar com esse mapa no canto também. Também é uma característica meio Battlefield, né? O interessante também é ver o feed. O feed ali no cantinho, subindo com essas letras coloridas, assim. Só falta brilhar feito neon, né? De tão... De tão... Olha os caras se matando, um matando o outro ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa muito comum hoje em dia. Ó, o cara deitou, mas foi. Essa aqui, velho, é estranha. Às vezes vai um tiro, às vezes vai dois pra matar o cara. Mas... Foi uma arma que eu curti bastante de usar. Ah, o cara se deitou... Ah, não, o cara morreu não. Ó, mais um. Nossa, meu, que matança, velho. Os caras tão... Tão dizimando o time adversário. Outra coisa que eu não curti... É que o tiro não passa na parede, ó. Tô atirando na parede ali. Tecnicamente, num... Num... Num COD mais atual, tu atiraria na parede e ia passar a bala. Tchau. Não foi headshot, viu? Ó. Ah, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Olha o cara... Ó, ó, ó o dropshotter ali, ó. Tchau. Ó, o ping tá... O ping tá mostrando... O... A sua aparição ali, porque leva um tempo até o cara morrer. Vocês veem que eu atiro nele, ele cai... Toma. Meu, não, quero replay. Quero replay. Nossa, isso foi muito bom. Olha só, meu, que matança. Nossa, caraca, ferrou, ferrou. Ferrou muito. Nossa, onde é que eu saí? Cara, eu me divirto pra caramba com essa série. Ai, 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 ai. Tá, eu não me divirto tanto assim. Olha o feed, meu, todo colorido, cara. Hoje tem umas letrinhas bem fininhas, bem discretas ali. Que tu enxerga só se tu quiser olhar. Não, não assim tu é obrigado, né, a enxergar o feed. Ó, os caras tão bem escondidos aqui. Vamos tentar pegar uns... Ó, o outro aqui passando de moto bem louco, velho. Eu vou pegar um veículo, vou pegar um veículo. Vamos pegar esse tanque aqui. Esse tanque tá inteiro? Esse tanque tá inteiro? Não, não tá inteiro. Pegar aquele jeep. Ou a moto. Jeep, moto, jeep, moto. Jeep, moto, moto. Vamos lá. Quem assistiu Indiana Jones tá entendendo por que eu tô fazendo isso. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Cadê os caras? Cadê? Cadê? Quer ver eu me ferrando? Eu vou passear por... Eu vou atropelar um... Nossa, nossa! Nossa! Cara, o que que eu fiz, velho? E o jogo... Interessante, cara. Pra achar sala nesse jogo é mais fácil que em alguns Call of Duty. Parece que o pessoal tem um carinho por esse jogo aqui. Se eu for jogar o 2, o 2 já não dá pra entrar nos veículos. Mas também acha gente. Toma! Nossa, que lindo esse tiro. Que lindo! Não, os caras tão se refugiando. Vamos lá. Vamos lá como um bom sniper posicionado. Não, não vai dar. Não, não vai dar de novo. Olha lá. Ô árvore, por que tu entrou no caminho? Ó, ó. Ah, deixa eu pegar minha granadeira aqui. Olha que coisa mais doida. Isso aqui é um cabo de vassoura? Não sei o que é isso. Vamos tentar matar alguém com isso aqui. Não matou. Mas mata. Mata. Quando pega é que nem uma granadeira. Ah, um tiro foi. Vamos tentar o segundo. Sai desse carro aí, meu. Sai desse carro aí, meu. Ah, ele é inofensivo. Só tá dirigindo. Vamos tentar pegar esse aqui. Eu tô vendo ele dançando ali. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. É. Lá vamos nós. A gente ganhou. A gente ganhou. Nossa, foi muito rápido essa partida. Não, não foi tanto. Oito minutinhos. Eu acho que é uma boa experiência aí pra quem quiser comprar. Nem sei quanto dá pra achar esse jogo. Nem faço ideia, cara. Talvez ele seja caro justamente por ser antigo. Mas vale a pena. Vale a pena bastante. Tanto a campanha também é legal, cara. Bom, todas as campanhas dos jogos são bacanas. Então vale muito a pena ter o COD3. Então tá, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo mega, ultra, ultra, mega, nostalgicamente, nostálgico. E eu vou seguir jogando aqui mais uma partidinha. Aquele like, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Valeu! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri